1980, Ponte Nova. Bola levantada na área e o baixinho Gil Cimarro de cabeça fez 1x0 para o Bahia. A zaga afastou mal. A bola sobrou para o Folclórico Beijoca, que chutou de primeiro e desviou do goleiro Paulo Sérgio. Bahia 2x0. Segundo tempo. Bola na área, a zaga não cortou. Gil Cimarro chutou forte e fez o terceiro dos baianos, 3x0. É a ação do Botafogo. Renato Sá cruzou e Mendonça de cabeça diminuiu. No último minuto, René cabeceou e Ricardo em cima da linha completou. Mas foi nisso. Bahia 3x0, Botafogo 2x0.